A UFSM realizou uma audiência pública no dia 9 de junho para mobilizar a comunidade contra os cortes orçamentários sofridos pelas instituições públicas de ensino. O bloqueio imposto pelo governo federal no fim de maio era de R$ 19 milhões. Apesar de metade do valor ter sido liberada em 3 de junho, ainda existe uma incerteza sobre os R$ 9 milhões restantes, que seriam destinados para a universidade. Em 2022, os recursos disponíveis para a UFSM são 26% menores em comparação a 2019, último ano de atividades presenciais antes da pandemia. Se seguir essa redução de servidores, terceirizados, recursos para projetos, a nossa universidade, as universidades no nosso país vão virar uma grande escola, um grande colegião. Não vai se mais fazer ensino, pesquisa e extensão. Isso que está acontecendo a cada ano, a precarização dos nossos serviços. Representantes sindicais e associações presentes também manifestaram preocupação com o cenário atual. Esse movimento acontece no Brasil inteiro hoje e é dessa reação e efetivamente de estarmos na rua por essa reação. Nós, dos sindicatos docentes, nós docentes, juntamente com os técnicos e técnicas e com os estudantes e com a comunidade de Santa Maria, penso que, e reforço aquilo que a Loura falou, nós temos sim que estar na rua por Santa Maria, na rua pela UFSM e na rua contra o projeto de morte e o projeto genocida que governa esse país. Desde o anúncio dos cortes, as IFES têm mantido um calendário nacional de mobilização. Ao final da audiência, a UFSM reforçou a importância dessas ações e convidou a comunidade acadêmica para uma reunião no dia 20 de junho na Câmara Municipal de Santa Maria. O objetivo é mobilizar e conscientizar a população da cidade para participar da luta contra os cortes orçamentários. A Câmara Municipal de Santa Maria. 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 A Câmara Municipal de Santa Maria.